O motociclista morreu em um acidente na BR-369, no cruzamento ali da Guaporé, hoje pela manhã. A vítima bateu em um carro e depois foi atingida por um caminhão. O corpo do homem, coberto com uma lona preta, ficou no meio da pista da BR-369, após o cruzamento da rua Guaporé, entre o Jardim Paulista e a Vila Recreio, área central de Londrina. Ele pilotava uma motocicleta, que bateu em um carro, e na sequência, um caminhão que estava vindo atrás, passou sobre a cabeça do homem após a sua queda. O que pôde ser colhido informações aí, condiz com o encontrado de lesão na vítima, o rodado do caminhão acabou passando por cima da cabeça. Isso morte instantânea? Exatamente, tem até pedaços aí do crânio, que foi fraturado no momento que passou por cima aí, então realmente é incompatível com a vida. O médico chegou acessionado, mas infelizmente nada pode ser feito. O caminhão que passou sobre a cabeça do piloto da moto não ficou no local. Não sabe dizer se o motorista percebeu ou não que teria se envolvido num acidente. Ele foi parado por outros motoristas logo à frente, e a Polícia Rodoviária Federal esteve no local. Acabou de chegar informação para nós que algumas pessoas que estavam aqui na hora do acidente seguiram o caminhoneiro e pararam ele logo após o acidente, aqui ainda na BR-369. A gente já vai deslocar com a nossa viatura lá para tentar identificar. Óbvio que, a princípio, este caminhoneiro não teve culpa alguma. A motocicleta tombou sobre a via, né? E o condutor da motocicleta perdeu o controle dessa motocicleta e acabou por cair embaixo do rodado do caminhão. Então, possivelmente, existe essa possibilidade de que o condutor do caminhão sequer notou que passou por cima da cabeça do motociclista, porque o caminhão é um veículo pesado e, aparentemente, segundo as testemunhas aí, o caminhão estava carregado também. Então, existe a possibilidade dele nem ter notado de que tenha passado por cima do rapaz da motocicleta, infelizmente. Os motoristas do carro e do caminhão foram encaminhados para a delegacia de trânsito. Já o corpo do piloto da moto, identificado como sendo Alex Sociarelli, de 34 anos, foi levado para o Instituto Médico Legal de Londrina.